E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, inauguram mais um ponto de internet ilimitada em áreas remotas do Maranhão. A conexão deve beneficiar 3 mil maranhenses que vivem nas cidades de Balsas, Açailândia e Imperatriz. Quem estiver em um raio de 200 metros da antena poderá contar com a internet ilimitada de 20 megas, no celular ou no computador. Em todo o estado, são 1.297 antenas de conexão por satélite que permitem o acesso de escolas públicas, unidades de saúde e de segurança pública, além de aldeias indígenas e espaços comunitários de inclusão digital à internet.